Ainda, esta abertura para o René, e o Estevão preferiu jogar por dentro, tem o apoio do Bustos, Alemão tá na área, bola vem por baixo, vem por baixo, olha a chance de mais um, hein, reporte a defesa do Pablo! Maurício fechou pelo meio, o Alemão abriu pela direita, foi cumprimentar o Pablo, hein? A defesa que faz o Pablo uma bola difícil lá no cantinho, tá...